Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peppa Olá, Peppa Olá, Suzy Este é o meu novo amigo Peppa, este é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa? Hum... Vamos jogar bola Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hum... vai! Hum... hum... Não, foi o Léo Ah... Olá, Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy Vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peppa Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! George! Você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim! Vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita Oh, sim! E o colete verde Peppa, bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Vamos pular nas poças de lama! Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas? Ah, eu esqueci! O Léo também está usando botas Olha só o Léo! E ele também está pulando! Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos de Faz de Conta Wow! 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 Wow!